Salve, seguidores do Desopilando pela Estrada! Estamos em Souza, na Paraíba, e aqui nós vamos hoje visitar o Vale dos Dinossauros, que é um ponto turístico aqui de Souza, tá certo? É uma área de proteção do estado e a parte da trilha que a gente pode ver as pegadas dos dinossauros de pertinho está fechada em manutenção, o parque foi reaberto recentemente, estava fechado em razão da pandemia, mas a parte do museu aqui está aberta e a gente vai conseguir visitar, tá certo? Vem com a gente porque esse vídeo aqui está bem legal. E não se esquece de dar aquele like e comentar se você tem alguma dúvida para visitação. O parque estava fechado e foi reaberto agora no início de setembro. A entrada é gratuita, preciso pagar guias e vale muito a pena vir conhecer um pouco da nossa história, tá certo? Vem comigo que agora a gente vai conhecer tudo sobre os dinossauros que habitavam essa parte aqui do Brasil no período Cretáceo. Vamos que vamos! Tá valendo lembrar, pessoal, que para visitas com mais de 10 pessoas é preciso agendar, tá? Pelo Instagram da Secretaria de Turismo aqui, a passarela fica para lá com as trilhas, mas está fechado, como a gente pode ver em manutenção. Então, voltando aqui, é preciso agendar, tanto pelo Instagram da Secretaria de Turismo aqui de Souza, Eu vou deixar a descrição aí no link, quanto e o número WhatsApp que eles disponibilizam, tá bom? Aqui foi inaugurado em 1999, é um parque e aqui simula um dinossauro, Boca Barca. Vamos lá para dentro do museu que aqui está bem calor, 32 graus agora, 8 horas da manhã. Me chamo Luísa, vou explicar um pouco da história sobre o barco. Aqui tudo deu início no ano de 1897, quando um fazendeiro da região vizinha à procura do seu barco se deparou com grandes e pequenas pegadas. Como ele não tinha conhecimento dessas pegadas, ele imaginou ser uma pegada de boi ou de ema. Em 1924, o Luciano Jápice Moraes era um mineiro, encontrava-se na região de Souza. Teve conhecimento da pegada do boi da ema. Isso viria um conceito. Ele veio até aqui um monumento, um valo de dinossauro. Chegando aqui, ele foi a trabalhar, foi levado à mostra para análise. Analisando, o resultado foi surpreendente. Ele constatou que era pegada de dinossauro. Em 1975, José do Amar do Padre, que é o Antônio Italiano, juntamente com esse barco de Sousa Carvalho, fez um estudo mais aprofundado da área do barco, que são de 40 hectares. No dia de infância, o barco é só a vida pela estrutura. O barco percorre 734 milhões de quadrados. Começando em Palmeiras, em Ceará, até Pobal, paraíba. Chegando aqui, ele resolveu fazer a escavação e colocou uma trilha de pegadas. E a espécie que passou a entrar por trás de vocês. O nosso ardeiro, uma espécie de carilho, com velas e rápidas. Ele pesava aproximadamente 4 toneladas, 5 de alunura e 9 de comprimento. Esse aqui, pessoal, como material, que o José do Leonardo, utilizou aqui nas duas escavações. E nos deixou, como lembranças, 1975. O maior número de pegadas que existe lá embaixo dessa espécie. É uma espécie herbívoro, conhecida como o vonodote dele. Ele pesava aproximadamente 5 toneladas, 5 de alunura e 10 de comprimento. São 53 pegadas dessa espécie. Ela é herbívoro? Conhecida mundialmente, uma das maiores trilhas e números de pegadas. Porque aqui existem os trilhos, esse mundo já estava exposto. Vou mostrar para vocês um anexo, por exemplo, que é esse herbívoro. E a outra foi através da escavação. Aqui mostra diferentes tipos de pegadas. Pegadas de carnívoros e herbívoros. Porque aqui tanto passaram o carnívoro como os herbívoros. O carnívoro, uma pegada do treiteiro, que é o pé de galinha. O herbívoro, uma pegada arredondada. Carnívoros e herbívoros. Aqui também o herbívoro, sendo filhote. Aqui é uma círculo trilha de pegadas. Que existe lá embaixo, que é descoberto através de escavações. Foi retirada a primeira camada. Segunda. Na terceira camada sedimentar, foi encontrada pegadas. E a espécie daquela primeira lá que eu mostrei para vocês. Tanto no primeiro, como no segundo expositor. São pegadas conhecidas por terópolis. Uma espécie carnívoro. Maurinhas de agudo. Mas também pegada de filhote. Como eu falei para vocês. O vale percorre 704 quilômetros quadrados. Existem pegadas em 23 na qualidade. Só que com a maior extensão aqui do vale. E com essas pegadas, foi retirada de cinco vizinhos e exposta aqui. Então no primeiro, como no segundo expositor. Ele se estende até o Ceará, que a senhora diz? E Palmirim. E Palmirim, né? Até Palmau para aí. Já no terceiro expositor, chama-se uma pegada embaixo do velho. Quando a espécie pisou, ainda existia um pouco de água e lã. Quando ele deu seguida para caminhar, ele cobriu um pouco da pegada. Aqui nós temos um fóssil. Um fóssil descoberto no ano de dois mil tatós, aqui na região do vale. Um sítio aqui bem próximo, conhecido como Lagoa do Forro. Como vocês estão vendo, a divisão desse fóssil foi para retirar as celas. E saber de que tipo seria essa espécie. Se for constatado, é da família do Chitonossauro, uma espécie herbívida. Também da família do Saró, conhecida pelo Pescoçudo, pegada, se encontrada na região vizinha. Segundo a paleontóloga Aline Guilardo, ela deixou bem claro que esse fóssil é de média aproximadamente 45 centímetros. Chama-se a fibra, parte da terra. E ele ficou com o nome famoso de Sousa Pitana, que está mostrando da maneira como o fóssil foi encontrado em cima de uma rocha. Abaixo da família do Chitonossauro, com folha de pertence. E mais embaixo, com as celas que foram retiradas para estudo, para identificar o tipo de espécie. Segundo os pesquisadores do período Cretáceo, em um período, a 110, 120, a 130 milhões de anos. Que é o período que tem aqui, né? O grupo de pesquisadores, na bacia do Rio do Peixe, a procura de algum fóssil. O fóssil, por enquanto, nós já temos esse, que foi encontrado no sítio aqui próximo. Aqui já temos um fóssil descoberto na China, abaixo de uma camada sedimentada. E lá embaixo temos 13 camadas sedimentadas. Só que esse fóssil foi para levar na China, no ano de 2009. Ainda está tendo buscas aqui. A última pesquisa foi desse fóssil, em 2018. Está todos expostos em 2018. Também temos esse tronco de árvore fossilizado, encontrado no leito do Rio do Peixe, através de escavações. Assim como as pegadas foram fossilizadas, o tronco também foi fossilizado e adaptado a 100 milhões de anos. Todas essas espécies foram fossilizadas por aqui, espécies carnívoros e erguidos. O abelição, naquela técnica lá da frente do museu, uma espécie carnívoro, lá para um tamanho real. O consólio dele é da terra de escavações, também de carnívoros. O imponodonte é o erguido. O maior número de pegadas que existem na Embarcada são espécies, 53 pegadas. E o Sousa é o equilibrácio, uma espécie carnívoro. Por que Sousa? Foi na região de Sousa, foi encontrado o pegado. Sousa significa cidade, e no pegado entraram o nome do pesquisador. E o sarau é um erguido, conhecido pelo pescoçudo. Pegadas encontradas na região vizinha. Mostrando para você como era o varo antigamente. Na parte de cima são os erguidos, o lago, representam o leite do peixe. E abaixo são os carnívoros. E mostro como eles se reproduziam. Que era através de ovos. Ovos que eu podia medir de 20 a 50 centívoros. Ou até 25 por unhada, dependendo da espécie. Aqui a nossa parte explicativa, vou mostrar para você o anexo do museu. O anexo ainda não está funcionando. Aqui vai ser o saldo de exposição. Algumas coisas vai vir aqui. Algumas coisas vai vir aqui. Aqui vai funcionar um cybercafé. Naquela rua vizinha vai ser um auditório sem cadeiras. A trilha principal é o vídeo. O caso da serenidade, essa passada é uma trilha de 53 pegadas. Essa trilha ficou conhecida mundialmente. Uma das maiores trilhas do que nunca pegasse. Passa por aqui para que ela seja um respeito. É pílpico ou anote dele. Mas por que ela é um cybercafé? Porque esses aqui são dados. Eles vão passar por uma reforma. Entendi. O mercado é um mercado. O mercado é um mercado. São os tempos. A principal, o mercado é um posto. E aquela segunda não vai acabar com a escadação. O mercado é um mercado. 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 Legenda por Sônia Ruberti